Olá alunos, vamos resolver aqui uma questão envolvendo o momento. Pela definição, o momento decorrente de uma força é igual a força, vou fazer, desculpa aqui, vou arrumar aqui, para ficar correto, o momento é o braço vezes a força, só que é um produto vetorial, essa é a diferença aqui, ok? Então a força, vamos supor que eu tenha a força F1 aí, e esse módulo do F1 foi dado como sendo mil newtons, só que aí foi dado o ponto C, B e A, é o ponto A, obviamente é 0, 0, 0, né? O ponto B, 3, 6, 6, e o ponto C, 5, 8 e 0, né? Obviamente aí, coordenada X, Y e C, ok? Bom, vejam que eu tenho o braço R e A beta aqui, que é esse braço aqui, e eu tenho a força F1, na verdade F1 ela pode ser escrita assim, F1 pode ser escrita pelo seu módulo, vezes o vetor unitário UCB. Esse vetor unitário, ele dá exatamente a direção da nossa força F1, ok? Vamos lá. O vetor RAB, ele é escrito como sendo o B menos o A, né? que é igual a 3I, né? 3I mais 6J e mais 6K, ok? Esse é o braço de aplicação da força. E a força, e o RCB, que eu vou precisar dele, ele pode ser escrito como sendo o B menos o C, que é da menos 2I, menos 2J, mais 6K. Sendo que o módulo de RCB, que é o vetor que dá a direção da força 1, é igual a raiz de 44. Então, eu digo que o UCB, que é o vetor unitário UCB, é igual a RCB sobre a raiz de RCB, opa, desculpa, sobre o módulo de RCB, não é isso? Nós já calculamos aí, né? Para quem não se lembra, né? O módulo do RCB vai ser igual a raiz quadrada, né? Dos componentes ao quadrado. 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, ok? O menos ao quadrado fica possível, já coloquei já certinho ali. Então, isso aqui dá exatamente o quê? Menos 2 raiz de 44. I, menos 2 raiz de 44J, mais 6 raiz de 44K. Esse é o vetor, então, é o vetor unitário. Então, eu posso escrever, então, a minha força F1 como sendo igual. Isso aqui tudo multiplicado por 1.000, o que vai dar exatamente ali, ó. Se você fizer menos 2 sobre a raiz de 44, a gente tem ali, isso aqui, ó, dá aproximadamente 0,301, ok? Então, quando eu escrever o F1 ali, ó, ele vai ficar... É só multiplicar 1.000 vezes 0,301 vai ficar... Menos 301I... Menos 301, estou arredondando aí, J, mais 904K, ok? Então, o produto vetorial, para calcular o momento, que é igual a RAB. O produto vetorial força 1 vai ser escrito desse jeito aqui, ó. A gente escreve I, J, K aqui. Primeiro, eu coloco o vetor RAB, as componentes dele, e aqui as componentes da força. para resolver isso aqui, nós podemos fazer o seguinte, ó. Quanto é que dá? 6 vezes 904. Então, lá, dá 5.424I. Depois aqui, ó. 6 vezes 301. Dá menos, né? Tem um sinal de menos ali. 1.806, ok? J. E agora o K aqui, ó. Menos 3 vezes 301. 903K. O menos ali. Do outro lado agora, ó. A gente vai agora usar o sinal, inverter o sinal, né? Vai ser positivo agora, então. Mais 301 vezes 6. 1.806K. Anota aqui, ó. Fazemos também da mesma forma. Vai ficar positivo agora, mas vai ficar I, não é isso? 6 vezes 301. 1806I. Positivo. Porque era negativo, ok? E, finalmente, 3 vezes 904, só que negativo. 3 vezes 904. Negativo. J, não é isso? Então, nós temos aí, somar esses componentes. Vai ficar o seguinte. 5.424, mais 1.806, 7.230. E, 1.806, mais 2.712, menos 4.518J. 1.806, positivo, menos 903, mais 903K. Esses são componentes do momento. Se eu quiser fazer agora o módulo, eu posso fazer o seguinte. 903 ao quadrado, mais 4.518 ao quadrado, mais 7.230 ao quadrado. Igual, aí eu tiro a raiz, e eu tenho que esse momento, na verdade, o módulo do momento agora, se, aproximadamente, 8.573 Newton, vezes metro, essa unidade do momento. É isso. Espero que tenham entendido, e até a próxima aula.